começa a ter uma busca dessas representações que vão lembrar mais pessoas, coisas da realidade. Também surgiram gigantescos vitrais que substituíram a pintura mural. Os vitrais vão estar relacionados diretamente à arquitetura. Então, o que eram os vitrais? Aquelas janelas com vidros coloridos. Os vitrais surgem no românico, mas no período gótico é que vai ser realmente usado. Porque vai surgir uma estrutura nessa época chamada contraforte, que vai permitir que as paredes não sejam mais tão grossas quanto no período românico. Então, as paredes são mais finas e as construções se tornam mais altas. Então, existe um espaço maior para essas janelas. Essas janelas são decoradas com vitrais. É comum o uso de auras amarelas em torno das personagens sacras, ou seja, das personagens sagradas, enquanto as personagens comuns não possuem. Também se percebe o uso do contorno nas figuras e os rostos desenhados são um pouco mais alongados do que o normal. Aqui, as figuras são sempre altas e magras. Vocês vão ver, são esguias e altas. As figuras e cenas relacionadas às divindades sobrenaturais também são bem destacadas, normalmente aparecendo na parte superior das pinturas, sobre o céu azul. A perspectiva, nesse caso, discorso, volta a ser representada conforme na arte clássica. Porém, ela era só visual e não calculada matematicamente. Portanto, apresenta-se um pouco distorcida. O que é a perspectiva ou o escorso? É a representação de profundidade. A representação do que está mais próximo, maior, o que está mais distante, menor. Então, ainda não existia um cálculo matemático para isso. Mas era feito o desenho de observação, como as pessoas viam. Então, vai começar essa tentativa e, como ainda não havia o cálculo matemático para isso, às vezes fica um pouquinho distorcida. Vocês já vão ver que eu vou mostrar para vocês. Além das figuras míticas, ou seja, das lendas ou das figuras da religiosidade cristã, também são representadas as cenas do cotidiano. Como exemplo, nesse caso, os irmãos Limburg. Os irmãos Limburg fizeram dois livros ilustrados, que se chama Os Dias e outro que se chama As Horas. Sempre vem em livro de história, que vocês não sabem. Eu vou mostrar algumas imagens que vão representar o cotidiano das pessoas. Está sempre relacionado com um horário, uma estação do ano, alguma coisa assim. Havia pintura decorativa aliada à arquitetura, como, por exemplo, nas nervuras dos arcos ou, então, nos painéis e estados. Os pais pintores. Vejam que aí a gente vai ter uma coisa bem diferente. Até o românico, o artista e o artífice eram as mesmas pessoas. Você não sabia quem que tinha feito que obra de arte. Agora a gente começa a saber o nome desses pintores. Então, existe um reconhecimento desses artistas. Johnny Guattari, conhecido como Simabui. Então, no século XI, o exemplo de obra é Madonna entronizada. Ou seja, Madonna sentada ao... Depois vocês vão ver, tá, gente? Aqui é mais para vocês aprenderem a pronúncia e tal. O Giotto Bondone, sem dúvida, o mais conhecido da época. Conhecido como Giotto. Entre 1266 e 1337. Próximo à Florença. A característica principal das obras. Identificação da figura dos santos com seres humanos de aparência comum. Então, assim, o Giotto representa as figuras sagradas em as outras pessoas. A única diferença que você vai ver é na aura em torno da cabeça. Personagens comuns possuem aura e as personagens sagradas possuem. Ele não vai fazer uma distinção muito grande entre os seres sagrados e as pessoas comuns. Por exemplo, a prédica de Dionório III, que está na igreja de São Francisco em Assis. O juízo final na Capela dos Scroveni, em Pádua. E o retiro de São Joaquim entre os pastores. Os irmãos Lindbergh. São nilandeses. Ou seja, eles são dos países baixos, hoje em dia. Século XV. Por exemplo, são as Iluminuras. Ou seja, aquelas ilustrações feitas no livro. Representando as riquíssimas horas do Duque de Berry. Provavelmente as mais importantes iluminuras do período. Elas ilustram metade das 416 páginas do manuscrito. Bem, é um documento histórico, né, gente? Então, além de obra de arte, além de ser um livro, é um documento histórico. Por quê? Porque é analisado por historiadores para se conhecer e se compreender melhor esse período. Irmãos Van Eyck, que são flamencos. Os principais exemplos são o retábulo do Cordeiro Místico, que está na igreja de São Bavão Gandhi, na Bélgica. Dos irmãos Van Eyck, o mais conhecido é o Jan Van Eyck, que viveu entre 1390 e 1441. A obra mais importante deles é o casal Arnolfini. Não tem dúvida nenhuma. Aqui na apostila de vocês tem a ilustração, uma é do de outra, a ilustração dos reis magos. Então, vejam só. O nascimento de Cristo na manjedoura da Maria, com a aura, aqui está José, com a aura do Cristo, cuja aura tem uma cruz grega atrás. A cruz grega é a cruz que a linha vertical e a linha horizontal da cruz tem o mesmo tamanho, e elas se cruzam no meio. Então, o anjo também tem aura. Mago, rei mago, rei mago com aura. E o arvo que está trazendo os camelos não tem aura. Isso quer dizer que é uma pessoa comum. Aqui é a estrela de Davi, a maneira que ele representou, é o azul. Os irmãos Limburg, que tem aqui, o jardim do Éden. E é lá onde viveram João e Eva, antes do pecado original. Aqui está mostrando a Eva que experimenta a fruta. Aqui a Eva... Oi, você quer comer um pacinho de fruta? E come. Aqui, acho que eles estão sendo avisados de expulsão do paraíso. E aqui eles saindo do paraíso. Então, vou mostrar mais algumas obras para vocês. A obra está no retábulo da Catedral de Saint-Denis, que fica na cidade de Saint-Denis, a Paris, na França. Vejam, gente, o que é o retábulo? O retábulo é a parte que fica atrás da Igreja Católica e que é decorado. Pode ser com panel, mosaico, um conjunto escultórico. Essa decoração vai estar tábulo. A gente ainda tem o céu dourado, que é a Santíssima Trindade. Então, Deus Pai, Deus Filho e é o Espírito Santo sendo representado. Aqui a gente tem uns anjinhos. Vejam, Cristo toca a cabeça com aura. Deus Pai toca a cabeça com aura. E é a representação de um Papa que foi decapitado. Depois ele virou santo. Então, a cabecinha dele aqui, a aura, não lembro o nome dele. E aqui, vejam, é o Algos, o cara que vai Papa. Ele não tem aura e nem as outras pessoas que estão cooperando com ele. Está contando enquanto esse Papa estava preso. Antes dele ser decapitado, lembro o nome dele, gente. O Simabui, a dona entronizada ou a virgem no trono. Por que entronizada? No trono. Então, aqui a gente vê Maria. Com certeza o manto dela era azul. A gente ainda vê aqui umas partes. Mas é que com o tempo, a gente tem um problema de evaporação do pigmento. E a cor, às vezes, muda. Aqui nós temos Jesus Cristo. Uma pintura hierárquica. Porque vejam que os anjos em volta são bem menores. Maria e Cristo. Aqui, pessoas comuns provavelmente lendo sobre o próprio assunto. E, gente, Dudu. Quando eu falei que eles começaram a tentar representar a perspectiva, olha a posição dessa mesa. Parece que ela está caindo, né? Porque eles tentam representar essa perspectiva, essa ilusão de profundidade de forma visual. Mas, eles ainda não conseguem, tá? Porque eles fazem isso a olho. Eles ainda não têm a técnica matemática para isso. Representação da Santa Ceia. Vejam os personagens sagrados, todos com aura. Porque não são sagrados sem aura. Vejam que existe, gente. O rosto, ele é alongado e o nariz é bem marcado. Isso é bem característico do período gótico. Entrada de Cristo em Jerusalém. Temos Cristo aqui. Os apóstolos com aura. As pessoas que estavam em Jerusalém. Não são personagens sagrados. Outra Madonna entronizada, né? Virgem no tono. Então, Maria. Jesus Cristo. Aqui, a representação do Péro, né? E os santos aqui, todos com aura. E também é uma pintura que mostra a hierarquia. Então, nós vemos Jesus Cristo e Maria muito maiores do que as demais personagens. O Giotto Bondone. O Giotto. Então, a gente vê que existe, primeiro, Jesus Cristo. O Giotto faz muito isso, de representar Jesus Cristo, fazendo uma ligação entre o céu e a terra. Que é o que ele faz, na verdade, né? Ele é uma representação de Deus Pai aqui na terra. Traz a mensagem de Deus Pai e volta para o céu. Então, o Giotto representa ele sempre como meio que um canal entre o céu e a terra. Que vê os seres testes aqui, né? Vejam, não existe essa linha visualmente. Mas a gente percebe um espaço vazio aqui, ó. Separar esses testes, eles ternos. Falei, Jesus Cristo fazendo essa ligação. A aura dele tem uma representação, claro que a gente não vê inteira, da cruz grega. Que eu já expliquei para vocês. E a gente tem Maria lavando os pés de Jesus. E, ó, a representação da morte, né? Então, o que que fica na terra? Até para a gente pensar. De quem for, ficam os ossos. Todos somos iguais depois de mortos. Não adianta nada, gente, de ser o melhor, o bambambã em vida. Porque, no final, todos é o mesmo. Aqui mostra os soldados romanos. Então, vejam que eles não têm aura. Aqui eu não tenho certeza, gente. Mas eu acredito que seja uma representação de Pedro, apóstolo. Aqui, ó. Como está de manto azul, fica fácil saber que é Maria, mãe de Jesus. E a gente sabe que tem outros personagens que estavam ali. A Maria Madalena, a outra Maria, irmã do Lázaro, que também aparece nessa história. O Giotto também, ele dá uma noção da leitura de obra para a gente. A gente começa lendo a obra daqui para cá. E se vê esse grupo, esse grupo sai para cá. O Giotto, ele tinha uma noção de composição muito grande com estudos que foram feitos. Em termos de teoria, foram aparecer só no início do século XX. Mas a obra dele é muito fácil. A leitura, ele deixa muito claro o caminho para o olho da gente percorrer. E, gente, muito, muito lindo. Depois que Cristo é crucificado, ele é retirado da cruz para ser enterrado. Então, aqui, a descida do calvário, ou lamentação. Então, isso tinha sido crucificado em cima. Então, aqui é a descida. Novamente, vejo que ele separa bem o céu e a terra, né? Então, os anjos. E a gente começa a leitura aqui pelos anjos. A árvore faz o olhar da gente descer. E a gente pega essa linha inclinada. Vai dar onde? Em Jesus Cristo. Então, tem uma ordem aqui de leitura da imagem. A gente vê Cristo com aura, né? As personagens sagradas com aura. E as personagens comuns, mas que também lamentam a morte de Cristo sem aura. Gosto muito dessa obra do livro. Aqui, dos irmãos Limburg. Fevereiro. Professor, mas fevereiro tem neve. Aí, fevereiro é verão. A galera, gente, tá falando de hemisfério norte. Norte, Holanda. Então, fevereiro lá é inverno. Mostra aqui a neve. As pessoas mais recolhidas. Criação de animais. Então, vai mostrando como que as pessoas viviam nessa época. Aqui, ó. A gente tem o calendário. Mostrando os signos de fevereiro. São aquário. Tá com aquário aqui, jogando água. E peixes. Outra dele, ó. Mês de abril. Lá é primavera. Então, mostra aqui, ó, gente. Ricos, né? Os nobres fazendo um passeio. Vejam só pra fora dos muros. O castelo aproveitando o verão ali. Fazendo, sei lá, um piquenique. Aqui a gente vê o castelo. A muralha do feudo. Ó, o rio com os barcos. E ele vai mostrar, novamente, os signos de período. Áries. Ouro. Maio. Nós temos aqui. Ouro. Gêmeos. E, de novo, ó. O pessoal saindo pra caçar, ó. Cachorros. Aqui meio esquisito, né? Mas os cachorros acompanhando a caçada. Aqui, ó, gente. A gente vê que a nobreza. Aqui aquele pessoal que ficava com as pombetas, né? Anunciando a chegada dos nobres. Bastante coisa que a gente vê nos filmes. Você começa a saber de onde que saíram esses estudos, né? As obras de arte. As pinturas, ó. Outubro. Época de Arara Terra. Pra eles, ó. Semeando aqui. Fora dos muros do castelo. Né? E aqui a gente vê os signos de novo. Libra. Escorpião. Aqui as estações, gente. Que fofo. Os irmãos Limburg são ótimos. Vocês já devem ter visto a obra deles, né? Nos livros de história, ó. As mulheres, né? Trabalhando ali também. É... Na roça. Não era um trabalho só masculino. E a outra parte que era bem importante. Eram os vitrais. Dá pra vocês alguns aqui. Olha isso, gente. Aqui é um vitral em forma de rosácea. Porque a estrutura dele é uma forma geométrica que a gente chama de rosácea. Aí dentro dessa forma geométrica, você pode trabalhar outras formas dentro desse padrão. Professora, mas parece uma mandala. Exatamente. A mandala também usa a estrutura de rosácea. E aqui outros vitrais. Era muito comum eles representarem personagens bíblicos ou nobres da época. Não dá pra ter muita nitidez. Gente, esses vitrais são gigantescos. Pra você ter uma base, essas pessoas representadas ali são maiores do que uma pessoa de verdade. Muito grande, muito lindo isso ao vivo. Vejam que não bastava fazer igreja. Vejam que a gente tem aqui o relevo que vão decorar a igreja. Aqui é o arco ogival. Esse que faz a pontinha, a ogiva. São, na verdade, dois arcos plenos. Se cruzam. Ficam inacabados ali. Olha só, gente. Que coisa mais linda isso. Aqui, tá vendo a porta? Porque tem que ter um corredorzinho, galera. Dá pra passar por aqui. Outra coisa que é do período gótico. É eles fazerem essa bobada de arestas. E decorar as arestas. Então, a gente vê uma espécie de nervura aqui. Que é esse relevo decorando a aresta. E vejam que isso também forma um arco ogival, atualmente. Dá mais impressão de altura ainda pra igreja. É meio tremida a foto, mas dá pra ver ali, né? Que é Maria e Jesus Cristo no colo. Olha, gente. São lindos. Super coloridos. E era uma dificuldade fazer esses vitais. Porque o vidro... Dá cada vidro de uma cor. Não era que nem agora, que cola adesivos. Já tinha que fazer o vidro daquela cor. Esses perfis aqui, ó, mais fininhos, eram feitos de chumbo. Então, a pessoa tinha que derreter o chumbo. Amolecer e fazer esse encaixe, tá? Pra encaixar o cabo-vidro. Daí um perfil de chumbo. Daí outra parte de vidro encaixando. Cada uma dessas cores. Ó, um cavaleiro. Uma flor de lis, né? Símbolo da França. A gente tá na... Na catedral de Notre Dame. Antes dela pegar fogo. Não sei como ficaram esses vitrais depois, ó. Adão e Eva. Aqui, ó. Veja, o pessoal fala da cobra, né? Mas ó como é que ela é representada aqui, ó. Ela é uma mistura de cobra com pato, eu acho. Aqui o fruto, né? Todos de Notre Dame, gente. E daí é muito legal. Porque vocês imaginem que nessa época não tinha iluminação elétrica. E daí, imagine você entrar nessa igreja. Que é enorme. Então, ela é toda escura. E aí você olha de dentro pra fora. A luz do sol faz esses vitrais brilharem. Essa daqui é de São Capelho, em Paris. Isso daí, gente, é uma coisa linda quando você entra. Não importa qual a sua religião. Quando você for pra Curitiba, experimente entrar na catedral de Nossa Senhora da Luz. A catedral que tem ali na Praça Tiradentes. E olhe pra fora. Lindo. Você vê o vitral brilhando. A igreja ali, a catedral, ela é no estilo gótico. Embora seja do início do século XX. E ali não é tão grande. Agora, Notre Dame é gigante. E São Capelho, essas catedrais da Europa são muito grandes. Então, quando você olha esses vitrais, eles brilham. É muito legal. Essas construções chamavam-nas de góticas. Eram tão bárbaras que pareciam construídas pelos godos. Um dos povos bárbaros que invadiu a Roma na Idade Média e destruiu grande parte da arquitetura romana clássica. Isso no século IV. A gente fez justamente na arquitetura que a arte gótica atingiu seu apogeu. Ou seja, a parte mais importante da arte gótica está justamente na arquitetura, que é bem diferentona. Essa nova forma de construir apareceu pela primeira vez na França, em aproximadamente 1140, na Abadia de Saint-Denis. A igreja gótica costuma apresentar em sua fachada três entradas portais que conduzem a três naves da igreja. A central e as laterais. O que são as naves? São espaços, gente. Quando a gente tem um espaço, tipo uma sala. Você tem teto, chão, parede de todos os lados. Um espaço cercado de paredes, teto e chão. Isso a gente chama de nave. Então, o que acontece? A igreja vai ter três espaços. Só que agora elas não são separadas por parede. Ela vai ter uma parede na frente, uma atrás, teto, chão. Nas laterais, ou ela tem parede, ou ela tem colunas. Outra característica são as altas torres, que até então não eram utilizadas. Três em formas de rosáceas, que a gente já falou, também foram largamente utilizadas nesse período. Aliás, estão presentes em quase todas as igrejas do estilo gótico, construídas entre os séculos XII e XVI. Por fim, a característica mais importante na arquitetura dessa época é a utilização das abóbadas de nervuras. Ela lembra a abóbada de arestas, utilizada no estilo românico, porém deixa visíveis os arcos que formam sua estrutura. Eu já mostrei uma para vocês, mas tem outras que são mais decoradas ainda do que aquela que eu mostrei. O que permitiu esse tipo de construção foi a utilização dos arcos ogivais. No estilo românico, eram utilizados apenas arcos plenos. Arco pleno é igual aquele do transferidor da gente. Ele faz metade de um círculo, com 180 graus. O arco ogival é quando cruza dois arcos plenos, fazendo aquela pontinha em cima, que eu mostrei para vocês, que é a ogiva. A utilização desses arcos também possibilitou a construção de igrejas ainda mais altas que as observadas até então. Já eram grandes as românicas, eram grandes as góticas, elas não são tão grandes nas laterais, mas elas são muito. Os pilares, chamados tecnicamente de suportes de apoio, eram dispostos em espaços bem regulares, ou seja, com o mesmo espaço entre eles. Sendo assim, os edifícios não necessitavam mais de grossas paredes para sustentar sua estrutura, ampliando o espaço interior da igreja. Com isso, houve também a possibilidade de usar janelas com vitrais muito maiores, com maior quantidade de vidros coloridos e maior possibilidade de trabalhar diversas formas nos mesmos, com os vitrais, né? Lendo aqui, depois eu explico o desenho para vocês. Entre os séculos XII e XVI, foi construída a Catedral de Notre-Dame de Chartres. Na arquitetura dessa igreja, o aspecto mais interessante é seu portal principal, conhecido como o Portal Régio. Esse portal é formado por três portais, um central e dois laterais juntos, considerado pelos historiadores como um dos mais belos conjuntos arquitetônicos do mundo. Cada um dos portais, a Catedral de Chartres, apresenta em sua parte superior um tímpano, inteiramente preenchido por esculturas que narram momentos diferentes da vida de Cristo. A igreja de Notre-Dame de Laon, Laon é o nome da cidade, tá, gente? Iniciou sua construção por volta de 1155 e só foi terminada no final do século XII. Nesta, o que mais chama atenção é a altura. São 22 metros do chão até o topo da abóbada, sendo que a arcada principal que separa a nave principal das naves laterais. A grande claridade interna foi conseguida pela utilização de janelas colocadas em todos os níveis. A Catedral de Notre-Dame de Paris introduziu o arco botante. Assim, as paredes laterais perderam a função de sustentar as abóbadas. Elementos da construção gótica. Abóbada, teto em arco, nave, parque principal do interior que eu já expliquei pra vocês, né? Que é um espaço com teto, chão cercado por paredes ou com arco botantes. Pontas externas em alvenaria que suportam as paredes. Abóbada espiada, vigas de pedra moldada cobrindo as junções das abóbadas de aresta. Eu mostrei pra vocês lá, né? Quando eu tava mostrando os vitrais, já uma dessas aí. A gente vê bem a aresta com um relevo por cima. Terestório, arco da nave iluminada por janela. Rosácea, também já expliquei. Janela circular com vitral. Endilhado, armação em pedra moldurando janelas. Também pode moldurar portas, tá, gente? Então, deixa eu mostrar aqui, ó, esses elementos da construção gótica. Abóbada, ó, teto em arco. Nesse caso, o arco agival. Quando ela tem, tá, esta parte aqui, ó, decorada com relevo, a gente diz que é estiada. Esta parte aqui, ó, desse pilar bem grosso, aqui do lado, a gente chama de contraforte. Contraforte, essa ponte que tem do contraforte até a parede da igreja, a gente chama de arco botante. Então, é o uso do contraforte junto com o arco botante que vai possibilitar que a igreja fique mais alta. Ó, outro arco botante aqui, ó. Rosácea, ó, é o vital aqui redondo. Rendilhado são esses relevos que tem corando que vai parecer babadinho. Terestório, ó, é a parte que tem os vitais a iluminar a nave. Nave vai ser a parte que tá aqui dentro, a da igreja. Vocês imaginando uma igreja ali, ó. Aqui, ó. Um arco agival. É esse arco que faz pontinha pra cima. Lótico francês recebeu o nome de Renan adiante, por causa do rendilhado, das grandes rosáceas e das delgadas e delicadas colunas combinadas com grandes áreas de vitrais. O exemplo é São Capelli, construída em Paris entre 1243 e 1246. Então, aqui, ó, a gente tem a Catedral de Notre-Dame. A que fica em Paris. E essa parte aqui de cima toda pegou fogo, gente. Infelizmente, estão fazendo as restaurações. Aqui, as imagens que eu tenho, são todas dela antes de ter pego fogo. Então, aqui, ó, eu vou mostrar mais. Mas aqui a gente tem um portal régio. Porque, ó, um, dois, três portais pontinhos. Pelo meio, a gente entra da nave principal, que é o espaço principal dentro da igreja. Pelas laterais, a gente entra nas naves laterais. Ou seja, os espaços laterais. Aqui do lado, dá até pra ver que tem uma filinha. Você entra, tem as escadarias pra você chegar na torre. Ninguém chega lá de elevador, gente. A não ser agora nas reformas se vão colocar. Mas até quando eu fui em 2006, faz bastante tempo que eu fui. A gente podia subir até aqui, ó. Ah, eu tenho algumas fotos de lá, vocês vão ver. A gente andava até esta parte aqui, ó. Aqui nos campanaros, que são essa parte de cima, onde tem os sinos. Quando eu fui, não era permitido subir. Também não sei se alguém conseguiu subir ou como está a situação. E o tamanho desse vitral em forma de rosácea, gente? Coisa mais linda. Aqui, olhando a lateral, ó. O vitral em forma de rosácea. As torres que vocês viram de lá. Ó, a quantidade de vitrais aqui, ó. Aqui, ó, os contrafortes, que são tipo plares externos, bem grossos. São externos à construção. E essa ponte que relaciona o contraforte até a construção. É o arco botante. Acaba também ficando decorativo. Porque como eles colocam isso em espaços bem regulares. Ou seja, mais ou menos o mesmo espaço entre um e outro. Fica bonito de se ver, sabe? Deixa a igreja mais bonita ainda. O artigo alemão. Por exemplo, Elisabeth Kirch, construída em Marburgo, em 1235, não utiliza arcos botantes. Essa é a maior diferença do gótico francês que utiliza da mesma época. As últimas construções de estilo gótico datam dos séculos XIV e XV. A característica que mais se destaca são as abóbadas trabalhadas com um trançado de nervuras. Já no século XV, o estilo gótico passa a fazer parte também das residências particulares. Um palácio conhecido como Cadouro. Construído por Mateus Reverte entre 1422 e 1440, em Veneza. Vejam, eu falei para vocês, Catedral de Curitiba. E aqui a gente tem bastante catedrais no formato gótico. Que não são do período gótico. Mas seguem isso na estrutura de construção delas. Mas elas vão ser do período neoclássico. E buscou lá no período gótico influências para as suas construções. Então é chamado de estilo eclético o da nossa catedral. Mas tem bastante características do período gótico. Ora, vou mostrar para vocês a arquitetura. Então aqui, gente. Isso daqui, a Catedral de São Denis, que é a primeira catedral lá da França. Ela, além de ser uma catedral, ela virou meio que um museu. Lá dentro, gente, tem um, gente. Esse é o manto do rei. Ele era todo de veludo. A cor vermelha, assim, era super clara. Aqui a coroa, né? Acho que é de ouro, comadre pérola. E aqui, gente, esses bordados aqui com a flor de lis. Era bordado com fios de ouro, gente. Então é um espetáculo esse manto. Olha só. Aqui, né, com o elmo de baleiro, né? Muito lindo. Aí eu não resisti, tirei foto para fazer. Olha ali os detalhes, gente, do bordado. Show de bola. Esse é pesado pra caramba, mas enfim, é lindo. Essa foto eu tirei dentro da Catedral de Notre Dame. Eu gosto bastante dela, porque ficou com esse efeito de luz. Enfim, eu só pulo porque eu gosto. Aqui, ó, gente, ó. As abóbodas de aresta, né? Aqui se transformam em abóboda de nervura. Por quê? Porque a gente tem aqui, ó, as linhas de construção em relevo. Ó, Catedral de Saint-Denis, na França, que foi construída em 1144, galera. Então, a gente tem aqui o tal régio, ainda com arco pleno, ó. Esse arco inteirinho, assim, ó. É um arco pleno. Essa parte que fica aqui, ó, em cima da porta, decorada, a gente chama de tímpano. Aqui a rosácea, o rio. Diferente do românico, que o campanário era pra fora da igreja, campanário é onde ficam os sinos. Aqui, ó, o campanário fica na corre. Isso também é uma mudança que vai acontecer no período gótico. Ó, ela tava em reforma, quando eu fui lá, tá? Então, a gente vê aqui, ó, os andanes, né, do pessoal que tava fazendo. Reforma, não, né? Restauro, porque uma igreja dessa idade não dá pra reformar, tem que restaurar. Diferente, a reforma é só consertar. Restaurar é um trabalho mais minucioso, que é feito junto com historiadores da arte e tal, que daí vai tentar deixar a igreja bem próxima ao que ela era originalmente. Ó, a lateral dela. Aqui, ó, gente, é a planta que tem disponível dentro da própria Catedral de São Denis. Ó, ali por dentro. Na época do período gótico, não tinha as cadeirinhas. Essa aqui é a nave principal, ó, aqui nave lateral. Então, as pessoas assistiam a missa em pé. Ó, o arco-ogival. Catedral, o teto em abóbada, catedral em forma de rosácea. Já falei pra vocês. Catedral de Notre-Dame, em Paris. Galera, olha a altura. Olha o tamanho da pessoa aqui na frente. Olha o tamanho da igreja. O portal régio, que é o portal triplo. Aqui, ó, rendilhado, ó, que parece os babadinhos. Aqui, ó, o timpo, que a gente chama, né, essa parte de cima da porta, que é decorado. Aqui sou eu. Quando eu fui pra lá. Só pra provar que eu fui, tá, gente? Em 2006. Era o Idenor. Se alguém quiser me dar passagem de presente, eu tô aceitando, tá? Eu vejo. Aqui a gente tem escultura dos nobres. E tem uma história bem bacana. Porque, na época da Revolução Francesa, essas esculturas foram tiradas dali e foram decapitadas. E depois elas foram refeitas. Porque, na verdade, não era uma nobreza daquela época, né, gente? Mas, na época da Revolução, a galera tava tão louca. Decapitou o rei Luiz, nunca lembro se é o 14, 15. E decapitou a Maria Antonieta. E decapitou a escultura também. Tudo que tivesse a ver com nobreza. Daí tinha a coroa ali e eles decapitaram também. Essas esculturas aqui, ó. Como eu disse, elas são relacionadas à arquitetura, né? Então, são feitas em função da arquitetura. As portas, ninguém fala, mas as portas são lindas. Elas são todas em relevo também, decoradas. É muito bonito. Aqui, ó. Vocês podem ver o contraforte. E aqui é o arco botânico, ó. Contraforte e arco botânico. Faz em forma de rosácea. As torres, né? De pontinhas aqui. E, ó. Contraforte e arco botânico. Ó, mostrando a lateral. A lojinha ali do lado. É bem difícil de tirar foto, porque ela é tão grande, gente, que você não consegue, com uma câmera comum, ficar distante o suficiente pra tirar uma foto boa. Sabe? Ela é muito grande. Tem ninguém na frente, assim, e tal. Consegue. Aqui por dentro, gente. Então, olha o que eu falei. Agora tem, né? Essas luminárias aqui e tal. Mas, originalmente, não tinha. Ó, aqui é a nave central, né? A gente tem uma rede de colunas. Veja, as colunas aqui, ó. São decoradas. O capitel. Aqui, a abóbora de aresta, né? Com as nervuras coradas. Então, você imagine você entrar, não ter essas luzes artificiais, né? Aí você entra de dia e vê esses vitais maravilhosos, gente. O impacto é mágico. É extraordinário de bonito. Aqui é outra igreja no estilo gótico em Paris. Aqui, ó. Só tem uma torre. Aqui é a outra abóbora de nervura, já mais decorada. E, gente, eu sonho em ir nesse lugar. É a Catedral de Colônia, na Alemanha. Colônia é o nome da cidade alemã onde está essa catedral. Vejam aqui, ó. Que os contrafortes, gente. Cada um tem, tipo, uma agulha na ponta. Né? Daí, aqui a gente vê o arco botante. Ó, ela tem uma forma cruciforme aqui, né? Ela é cruciforme. Em forma de cruz. E olha só, gente. Que coisa maravilhosa. Imagina o que que deve ser ao vivo essa igreja, gente. Eu sonho em ir pra lá. Conhecer. Catedral de Laon, na França. Eu não vou cortar o Regia, as torres, o Vitral em forma de rosácea. Coisas que sempre se repetem, né? E as igrejas sempre muito altas. Né? Como se você estivesse chegando mais próximo de Deus. Aqui é a Catedral de Laon, na França. Que fica na cidade de Laon. Catedral de Chartres. Que fica em... Nananã. Chartres. Veja que ela não é simétrica, ó. Cada torre tem uma forma diferente. Olha o tamanho disso, gente. Isso eu não fui conhecer. Eu fui só pra Paris. O Regio, da Catedral de Chartres. Catedral de Saint-Hermes. Aqui, gente, por dentro de um castelo. Castelo de Saint-Denis. Na Alemanha, né? Os castelos, nessa época, ainda lembram mais o românico. São muito fortes a estrutura. A gente tem que lembrar que se tivesse um ataque, alguma coisa, a galera vinha pra cá, né? Dentro dos muros. E olha aqui, gente. Imaginem que nesses espaços é que havia o comércio e tal, nessa época. Vocês já pensaram? Tipo, feirinha, assim. Um monte de barraquinha. O pessoal vendendo. A higiene não era muito boa, mas eu recomendo, quem quiser, assista ao filme, que é um maluco na Idade Média, que vai mostrar, embora seja uma comédia meio bobinha, ela mostra alguns aspectos da Idade Média que são muito bacanas. Por exemplo, Dinheiro Medieval. Se puderem, assistam. Catedral de Saint-Denis. Na Alemanha também. Catedral de Votiv, em Viena, na Áustria. Catedral de Durham. E aqui são outras, que eu não localizei. Essa aqui é de colônia, né? A noite. Escultura. Escultura gótica normalmente estava associada à arquitetura. Seja nos chímpanos, os portais, os umbrais. Umbrais são aquelas colunas nas laterais das portas, portões e janelas. Ou do interior das igrejas. Esses trabalhos representam em pedra os aspectos da vida humana que as pessoas mais valorizavam na época. Essas esculturas tinham como principal característica as formas alongadas e esguias. Combinando, assim, com a arquitetura das construções em que normalmente se encontravam. Que sempre eram bem altas também, né, gente? Normalmente se encontravam também gárgulas, esculturas de monstros decorando as igrejas. Então, ó. Aqui são esculturas nos umbrais, né? Que são as colunas laterais da igreja. Representando nobres aqui. Aqui é uma gárgula. Gente, o que que é gárgula? Gárgula é a boca de saída de água de uma calha. Sabe calha quando chove, assim, que escoa a água? Aquela boca lá embaixo, onde sai a água, se chama gárgula. Onde que deu a confusão toda? Nas catedrais góticas, as gárgulas eram decoradas com essas formas aqui de quimera, né? Esses monstrinhos. Então, a água vinha aqui pela calha, tal, escoava e saía da boca monstrinho. Aqui, na verdade, é a gárgula. Então, quando vocês veem esculturas de monstrinho, não são gárgulas. São só esculturas de monstrinho. Só é gárgula se tiver ali encaixada na boca de saída de água da calha. Agora, imagine, né? Ó, por que que tá pra baixo? Olha a cara dele. Imagina chovendo, você ia ver esse bicho aqui vomitando. É a visão infernal mesmo. E as pessoas em Paris achavam que, à noite, essas gárgulas decoradas como monstrinhos, na Catedral de Notre-Dame, criavam vida e saiam da Notre-Dame. Então, isso que a gente vê no desenho, né? O Corcunda de Notre-Dame, são esses monstrinhos se andam no desenho, né? Mas vem realmente de uma lenda de Paris. No século XIII, começam a aparecer as esculturas com autores identificados como Giovanni Pisano, que nasceu na Itália, entre 1245 e 1315. Obras dos baixos relevos da igreja de Santo André. Uma imagem representando Maria, mãe de Jesus, virgem e o menino. Escultura independente de qualquer construção, que também começa nessa época. A gente tinha essas esculturas independentes lá na Antiguidade. Na Idade Média, a escultura passa a ser em função da arquitetura. Agora, no período gótico, que é a última fase que a gente tem da Idade Média, que a gente vai começar a ter esculturas que são importantes em si só. Elas não precisam estar aliadas a uma construção. Durante os séculos XII e XV, a arte ganhou forma de expressão também nos objetos preciosos, feitos em marfim, ouro, prato e decorados com esmaltes. Nos manuscritos, os tratam aqui na escultura. O que a gente disse, né? Escultura em função da arquitetura. Então, aqui o portal lá, a igreja de Notre Dame, decorado aqui com o rendilhado. Acho que são anjinhos aqui, tem toda uma história sendo contada aqui no tímpano. Os umbrais são decorados com escultura. Ah, e elas também, ó. Tudo magrinho e alto, é que nem a igreja. Ó, a decoração com escultura. Aqui, aquele mesmo papo, a decoração que está na pintura. Eu não consigo lembrar a história dele agora. Ele foi canonizado. Aí, ele virou santo, esse papo. Mas eu não... Ó, a gárgula, ó. Então, o que acontece? Tem um cano aqui por dentro, vem aqui, vem aqui. Aqui, ó. A gárgula. Expliquei pra vocês. A boca de saída de água da calha. Olha que linda, gente, essa foto. E aqui, o Sacré-Cair, eu acho que é a igreja do Sagrado Coração. O rio, a cena. Olha que linda. E os que são mais fininhos ainda. Olha ali com a língua pra fora, que não é educado. Na Catedral de Chartres, a decoração. Catedral de Madesburgo, na Alemanha. E as esculturas também, elas são mais realistas, ó. Porque elas começam a representar as pessoas com mais movimento, tal. Mesmo aliadas à arquitetura. Aqui é a repressão de Eckhart e Uta. Na Catedral de Namburg, na Alemanha. Vejam que a nobre Uta, ela tá, acho que uma criança nos braços, ela vai fugir com a ajuda do rei Eckhart. Qualquer coisa, depois procurem a história dele. Aqui, na Catedral de Estrasburgo, na França. Na Catedral de Estrasburgo. Aqui, ó. Um cúbito. O que que é o cúbito? Aqui é um lugar que a pessoa vem pra discursar. Ó, o cúbito aqui, ó. Aqui, esse aqui, né. Uma bela altura. E é todo decorado. Foi feito pelo Giovanni Pisano. Maria e o Menino. Que é uma das esculturas que impressiona pelo realismo. Porque a gente vê Maria. O Menino Jesus. Como uma mãe carrega uma criança. Carrega a criança no braço esquerdo. O braço forte e meio bobo, normalmente, né. Exceto pra quem é canhoto. Então, imaginaram a Maria Destra. Nunca soube se ela era destra ou canhoto. Aqui, ela brinca com a criança com a mão direita. Então, observar as mães e quem tem irmãozinho mais novo. Quem é destra, normalmente faz isso. Carrega a criança com a mão esquerda. Deixa a mão direita livre. Seja pra brincar com a criança. Pra carregar uma sacola ou qualquer coisa assim. Então, é bem realista já, né. Essa escultura. E, ó. Ela já representa uma coisa mais com movimento no corpo. Que a gente não vê mais no princípio da Idade Média. Aqui, o tímpano da Catedral de Toledo, na Espanha. Olha, gente, o trabalho. Que coisa mais linda, né. Aqui, um relicário. Um relicário de São Taurino. Tudo construído em ouro. Isso também virou moda no período gótico. Esses relicários guardavam relíquias. Ou seja, objetos, cabelo. Coisas assim das pessoas santas. Então, o que é um relicário? É um lugar que você guarda algo muito importante. Uma relíquia. Por hoje, é isso, pessoal. Agora, assistam o outro vídeo que eu deixei. Tá, pra vocês. E realizem a tarefa do formulário. Beijo. Tchau.